Obrigado novamente aí, Kabum, muito obrigado e vambora, essa super máquina aí, né? A gente, a gente tem o que, ó, estamos aqui, deixa eu só jogar no monitor, a gente vai fazer o que a gente é profissional, né? Ó, deixa eu ver aqui. Pressione para se reconectar. Onde paramos, né? Onde paramos? Onde paramos? Um salve para o Highley, ó, Ultimate Team. Eu deixei pronto, tava de bobeira aí o momento hoje, esperando o jogo da Faze acabar, e eu deixei pronto alguns DMS aí para a gente, né? A gente continua no evento Once to Watch, em que a gente tem, nesse evento, a gente tem o Pombo Richarlison, que a gente fez por desafio, e a gente comprou o Gabriel, o Jesus e o Anthony por 500 mil, os dois, o que, mano, acabou com os nossos cofres, velho, acabou, né? Então, eu não sei, eu tô preocupado. Na loja, a gente tem vários, ó, pacote de ouro. Tem esse daqui, que é os melhores e mais exclusivos jogadores juntos em um único pacote, contém 12 itens, todos jogadores, todos ouros e raros, incluindo um jogador 83 mais garantido. Esse aqui, ó, é 84 mais garantido. Então, a gente tem um 83 e um 84. A gente claramente não vai começar por esse pacote, né? Ah, pô, eu coloquei, né, velho? Virou o mês, eu tive que colocar um FIFA Points, velho. Um FIFA Points para começar, né, velho? Virou o mês, tava esperando virar o mês aí, né? Duríssimo. Ó, a gente fez, tem um DME, é filete, né? Tem um DME, que é esse de 78 mais, que é um DME bem fácil de fazer e que tá sendo muito bem recomendado aí, né? Ele vem, eu acho que você troca seis jogadores, ouro normal, por um, ó, ó, ó aí, ó, Fernão Torres. Por um DME tinha uma cartinha, tá ligado? Repetido, F. Então, F. É, é vala, né? Tem, tem como alterar os botões, eu mostro. Ismail, a gente tem Ismail, eu mostro como é que altera os botões. Eu tava vendo isso esses dias aí, né? Até o momento aqui é F, né? O Salviago, o Roman, o Decay, o Highlight, o Centrista. Olha aí, ó, Matip, 84. Eu... Eu queria... Vamos ver se a gente consegue tirar um do evento, né? Eu queria tirar um Heroes. Um Heroes. Você estará presente na FanFest ou só no Colão? Estaremos presente, velho, estaremos presente. O Christensen. Caramba, a gente tem muita... Beleza, isso daqui tem um... Um salve pro Alei, o Yago, o Roman. Eu queria tirar um herói. Aí, ó. 29 meses do Gal. Tá vendo? 84. Vem o jogador. Será que vem o Andarilho? É bom que a gente vai fazendo forragem, né? É um jeito aí de dar um upgrade, bem de fazer, né? Salve, Gal. 17 meses aqui. Legal, Malte. Manda salve pra Samanta. A Magera. Salve, Samanta. Tamo junto, a Magera e a Samanta é um salve. Esse jogo é Pay to Win? Não. É Pay to Lose. O que é isso? Um salve pra nós. O que é isso? Tô querendo um salve? O que é isso? Um salve pra cá? e o Gerson meu campo aí meu campo de respeito em Gerson valeu Gordô você e foda então junto será que esse Gerson vende no mercado o Vapo o sal legal estou com três ingressos para os quatro dias no piso inferior quem tiver interesse chama sussurro aí eu vou abrir eu não me aguento eu vou abrir opa opa olha o Miller aí tá chegando cadê ele cadê ele ele não anda a dele legal né legal 87 velho e cadê ele o andador andador moral né agora tem as cartas 87 que não vem andando cara tá vendo esse pequezinho é bom velho é esse pequezinho é bom esse DM é né ó eu vou abrir esse daqui fala Calgrão sou de Uberaba que dia vai colar em refina para a gente dar um pião de lancha com as primas hein a pra ficar a gente tem lá né só vem Imperial campeão do Major Uberaba maior que o Berlandia e por o fim mas não menos importante fora de rir não cara ó e vamos abrir o 83 mais garantido beleza beleza olha o Tiagão aí olha o Tiagão aí legal hein legal tá aí aí em 37 meses de muita hora da parte faria brigado vai soltar o livro para nós o livro G3 ao Rio cara X olha X não é forte para o Berlandia e o gelante a Minas Gerais um salve o Benedito é bom de pena eu disse Benedito né é gente boa tarde e boa tarde Gal Gal tô feliz demais fechei a semana de prova na facul só com nota acima da média agora posso assistir meu gôndola favorito de boa tamo junto cara esse daqui ele vende mais que 575 zagueirão com 80 de ritmo velho francês aí vamos listar ele que eu acho que ele ele vende legal ele vende 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 é um 5k né cinco gal três meses algum dia você pensa não precisa virar marumba não vai ser e ficar atorado mesmo não cara começa a vida aqui ah já foi Gal Gal que homem obrigado mano eu tô sentindo que vai a gente vai a gente vai mandar boa Rafa Gal manda salve para o esquadrão batata esquadrão batata tamo junto Marco a ciência é um jogador legal velho começo de jogo ali a gente foi foi bem com ele salve Alexandre chiqueta acompanho você desde a sua primeira transmissão de evento legal bem não que cara estava lá bicho eu pensei que eu tava sozinho velho Gal Oi G três x x x x x manda um abraço de feliz aniversário aniversário de namoro para a megera Adriane menor que três feliz aniversário aniversário de namoro wl muita felicidade é só vem da água agora esse negócio da cabum viva a imersão aproveita e pega no meu grandão salve manda um salve para Júlia minha megera um salve para sua megera Júlia vai vir mano eu tô achando eu não sei se eu se quiser se quiser vir vem eu queria eu queria que viesse ou o Anthony ou o Gabriel Jesus mesmo negociável porque eles já são já estão titulares né Matip de novo Nossa que mamãe velho pode vir Neymar pode pô pô mano salve Gal dos anos de sub não são dois dias nem dois meses certo então coloca FIFA 23 na lojinha para comemorar estão pedindo aí vai ter Gal Gal como faz para colocar a barra de força em cima da cabeça do jogador tá aí velho só perguntar o chat até agora eu fiquei horas ou aspas eu fiquei horas tentando fazer o chat ficou me enganando sem conseguir me ajudar e eu consegui fazer sozinho sem saber como que eu fiz sozinho eu não sei explicar velho até agora tá aí um problema que é o Grimaldo 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 essa carta 30 meses Gal Gal quando vai ter se a meses então tem que juntar todo mundo agora né e a teca me ajudou né na verdade não foi meu chat velho o cagueirão ó toma Rafael toloi mano Rafael toloi não era BR velho e foi de base chegou o leão dos todinhos ele só tem 8 anos a naturalizou a nossa dois meses cabeça obrigado G3 cabeça tá vendo ó esses pecsinho fácil de fazer o duro é que tem uma carta né mais o que é um falo esse que eu acho que não tinha aqui sal legal você já viu enterro de anão já filhote de também logo então todo anão que morre vira combo libertadores é quem tá indo até amanhã velho amanhã descansem que será um bom dia eu eu vou até as 18 horas Armani salve para a Uberlândia que é maior que Uberaba e quem falar que não não amou salve para o ver se que é o que está morando em Uberlândia a pecegão de Uberlândia né não é mais pecegão de interlagos e foi mais o pecegão de interlagos e em todos os times brasileiros que a liberta não infelizmente eu gostaria que tivesse velho ó canaliza legal carta 84 eu acho que a gente sai com uma forragem aqui né a gente sai com uma uma forragem Zinha legal velho eu podia vim a carta né velho podia vim a carta e aí vamos ver a parte boa uma hora vai vir uma hora vai vir a gente tá com nossos FIFA points ali vai abrir mas abrir as paradinhas uma hora vai vir velho E aí o salvo igual a letra balga com o que salve para sal Gonçalo Ceará eu já tô Oscar eu já tô ligado se não acender a luzinha ali da direita não é carta boa se não acender 27 meses Gal a cabeça de nós todos tá vendo as luzinhas ali da direita não acendeu é hippie velho não acendeu esse ano aqui tá muito fácil ver se se é coisa boa ou não oi tudo bom tudo bom somos aquela a maior a melhor a barbearia da tribo a cara de mal sim a cara de mal barbearia Opa Gal escorregou o pente caiu sem querer deixa que eu pego forte abraço meu amigo um abraço aí ó pessoal da barbearia cara de mal é cara de mal 19 meses aqui Gal eu tenho uma pergunta posso fazer em em sim não ah tá beleza já fiz cinco perguntas e você nem percebeu salve para Santa Cruz das Palmeiras SP Santa Cruz das Palmeiras pacotinho magro hein velho Pô vem uma carta uma carta e porra velho mas mas chefe Paulo solos muito boa noite senhores como vão Deus abençoe suas vidas grandemente Gal não sei o tanto de tem meses mas não importa porque você já é da família que eu amo meu gordolinha tamo junto a beleza tamo indo tranquilidade um salve Gal Gal terceiro mês aqui mas desde julho de 2018 acompanhando essa cabeça gigantesca obrigado não é esse pezinho aqui né pode ter muita gente que tirou coisa boa nele né Gal estou vendendo o meu ingresso do major para os quatro dias e quem comprar vou dar mais um para quinta e sexta em nem ferrou com a criancada que queria ir no major é o cara tá rolando a promoção nervosa velho Gal foi no moto pela primeira vez com a minha anima quando chegou lá o celular dela conectou no ar-fai dela falou que fez curso de ti acreditei piada velha piada velha tem que achar um curso de ti na piada ó último desse mano eu vou fazer mais de 78 aqui velho vocês gostaram vocês gostaram eu não velho não gostei desse aqui 78 mais Vasco não foi F de 78 mais aqui ó agora o que a deixou por último 24 itens todos os jogadores ou os raros incluindo um jogador 84 mais o que esse é o melhor peque tá ligado velho eu tirei um modrico 89 nesse pack de uma card então e vambora E aí E aí E aí E aí E aí e aí ó olha isso velho olha isso cara que pé é esse velho e aí tá risca né e a nossa tá risco até de caçador eu acho que eu não o Neres o Neres a gente usa no banco tá a nossa machucou cara eu tinha eu tinha expectativas para esse PEC aqui foi nosso PEC aqui vai ser da hora dessa vez a gaulês corporação comprou um microfone bom para o Limas e o Betão RMR comprou cabeça para rolar né vou rolar velho Ah ó tem pacotes promocionais eu vou abrir esse cinco aqui vamos ver cara que que tem não tem vindo nada naquele para vir nesse que é negociável né né e aí é olha e aí 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 e eles quatro não eram negociáveis é e aí Gabriel Martinelli, mano, Gabriel Martinelli, uma carta da hora, velho O Eberson Royal, usei ele, da hora Tá tendo dentro de jogar uma, hein F atrás de F, velho F atrás de F Tá beleza, o que é nosso tá guardado O que é nosso tá guardado Gal, você joga no PC? 40 meses Gal, manda um salve pro meu filho que vai nascer esse mês O Lebron, aí, ó Lebron do futebol Um salve pro seu filho Um salve aí, ó O filho do Yoga Fire Que vem com muita saúde, velho O mano do céu, velho Nada, nada Em Didi, em Didi Oxe, man, oxe, man Tá bom Ó, tem esse pacotinho, mas esse pacotinho aqui é mais gergo, nem nada Oi, Gal Olá Gal Passando pra te desejar boa tarde Te acompanho desde que era madroa e gostava de tretinha O tempo cura E hoje você é inspiração pra mim e pra tribo G 3 X X X X Por favor, não afunde esse time A melhor será esse daqui, velho Esse pack tá melhor que o outro Gal, manda um abraço pra minha megera Um salve pra sua megera Tem nome, né É Cara, a gente vai fazendo caixa, ó Tamo chegando nos 150 mil Gal, o Gal, 28 meses Obrigado Obrigado dos 28 meses Ó Uh Bateu, hein Bateu Olha como ele vem, hein Ó Galvez, 3 anos sustentando o Rau Mas você faz valer a pena Nós vemos no Major Cá B Lú Aqui eu estou Eu estou em um huracan Salve, rei Salve Olha esse aqui Maguire Me lembra muito o chat Maguire Eu não sei por que, velho Eu olho o Maguire e eu lembro de vocês, velho Galvez, a Galvez, a Galvez, a Galvez 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 Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ai, caralho, velho Polícia Nossa É, o In Ou El D Ou D Vitória ou derrota? Nossa, velho. Derrota? Deixa eu ver como é. Salve, dia Chaporã SP. 11k! Nossa, derrota demais, cara. Derrota demais, velho. 11k, mano. Nossa, velho. O nome da derrota. Tava estranhando, velho. Pô, quando eu vi francês ali, eu sonhei, viu, velho. Me deixaram sonhar. Ah, tem um francês bom que é... Não, o Tio Man não tem, né, velho. Ripamos na bandeira já. Mas, ó, esse plexinho... Melhor, né? Melhor. Ah, mape. Mape é... Quick Cell, velho. Mape é Quick Cell aqui, velho. Mape... O mape tá queimado na roda, velho. Melhor nem vir. É melhor nem vir. Se vier, vai de Quick Cell. Tá queimado na roda. Alan, cara. Essa cartinha aqui do Alan é legal, velho. Vamos, Yei. Me dá uma cartinha. Uh, informe. Informe. Ele é polonês. Ah, goleu. Uh. Ué, é bom? Tá bom? Tá ruim? Tá ruim? Tá bom? Tá bom? Tá ruim? Pode? Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que estar no champ de week 2 já, né? 28k. 28k. É boa pra DME, né? É boa pra DME. 28k, velho. Cara, legal. Ó, já veio mais nesse daqui do que veio em todos os outros. Esse Wijnaldum, ele joga legal, Wijnaldum, velho. É legal pra fazer o desafio da Itália aí que tá tendo. Um ar hermoso. Vai demorar pra pedir essas cartas no DME? Pode vender? Podemos vender, velho. Podemos vender. Não vende? Vocês são, mano, vocês são um rei do vende e não vende. Vende e não vende, né? Vende ou não vende? Eu acho que eu vou vender. Eu tô no Xbox. Tô no Xbox. Ó, esse MC. Atacão. Esse aqui tá. Ó, último pacote. Aí a gente vai uma partida. Legal, menino. Menino. Opa! E ainda veio, ó, raspador aí. Aí, legal. Pô, o Abram. Esse. Ó, 81 de ritmo. 79 ali de físico. Deve... Deve ser honesto aí pra começar a defesa. Meus pacotes. Eu tenho isso? Custo ouro? Por que que? Prontou esse pacote aqui. Ó. Beleza. Então, a gente fez aqui. Foi tranquilo. Ó, os elencos. Eu tô com esse elenco aqui que eu tava fazendo negócio. Antes de colocar o seletor de elenco, vamos colocar esse. É... Deixa eu colocar, renomear. Porque ele é o G3X. Só que ele é o G3X Teca, né? Porque foi a Teca que ajudou a gente a montar as táticas. Então, eu vou deixar aqui com o G3X. Pra ele? Ó, esse é o nosso time aqui, então. Né? Mano, a gente precisava trazer... É... O Vini, malvadeza, né? Divisão Rivals. Tamo onde paramos. Jogar Rivals. Divisão 7. Você não possui o número do banco. Vambora. Vamos embora. Estamos aí. Tamo aí. Tamo aí. Full BR nessa altura é badar. Mas, velho, a gente tá tentando, velho. A gente tá tentando. Tipo, não é um time absurdo. Tá bem longe de ser um time absurdo, né? Porque, pô, não vai por o Rüdiger. A gente tá jogando só com BR. Ou, se a gente tirar a carta não negociável boa e quiser usar, ele tem que vir do banco. Então, essas são as regras aí pro nosso FIFA 2023. Apoiando a seleção aí. Ano de Copa, né? Ano de Copa aí, ó. 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 Aqui na cabine, eu, Gustavo Vilani, com um grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro pra todos os lances. E o jogo de hoje é pelo Divisão Rivals. Os seus fabelos. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Vamos esperar. Então toma, porra. Olha só pra fazer. Tá aqui, ó. Salve, dá. Pode optar, José. O combo. O combo guarda. O combo guarda. Dá 1 a 0. É o gol. Seja bem-vindo. Confirma pra mim, então. Confirma pra mim, então, Vilani. Beleza. Ah, lá em cima, pô. Lá em cima, pô. Puxa. Militão, porra. Bateu na... Bateu na carteira. Pra quem não sabe, hoje estamos acompanhando Casimir, fazendo seu jogo de número 50 pelo clube. Casão, número 50. Às vezes tem atleta que chega no clube e não consegue se adaptar ao esquema, ao posicionamento tático. Sente o objetivo. Tô. Puxa. Bateu agora. Sensacional, Guaita. Impressionante. Olha, ele vai passar lá em cima. Ele vai passar aqui embaixo. Militão. Thiago Silva, né, ali. Thiago Silva. Nossa, a zaga é boa, velho. Fred. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Aplicação dupla, que não vale por meia. Com ela, Gundogan. Firmino com a bola. Jesus. Foi bom. Foi bom. A zaga... Cara... O cara da zaga foi lá embaixo, sei lá onde foi. Olha... O jogo tá empatado. Goal para os visitantes. Número 9. 1x1 no placar. Jogo aberto. Olha, cola no Anthony aqui, cara. Bom corte, a jogada era boa. Cara, quem que é aquele mocinho que subiu? Firmino. Olha só o desempate. Incrível! Caramba, subiu um mocinho ali que eu acho que não era pra subir. Será que é o Fred? Não é possível. Tinha tudo pra colocar o time na frente, viu? Mas ele pecou na hora da finalização. Fred é pra subir, né? Vem gente com ele. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Vou pegar mais a lateral, velho. Vai conduzindo a bola. Calma aí, fera. Perdeu a bola. Profissional. Profissional da divisão 7. Ah, perda. Anthony. Gabriel Jesus. Tem a posse, Fred. Martinelli com a bola. Antecipe, quarta na área. Beleza. Beleza. Recebe, Richardson. Bem! Boa defesa. Não deixa entrar. Em pleno 2022, ano da tecnologia. E vou se gastando com o FIFA. E vou muster está fazendo um foguete. Você sabia disso? Não. Estamos no ano da Copa do Mundo. Ano que a Argentina vai levantar o caneco mais famoso. Gal vendo churros em Curitiba. Quando vai vir experimentar minhas churras. E eles passem para o ataque. Para fazer, para passar a frente. Calma, fera. Você já tem me driblado uma vez. Aí você voltou com a bola para driblar de novo e não vai rolar, tá ligado? Gabriel Jesus. Passa. Ó. Vem bola, enfiada, quero ver. Bola fácil para o Guaita. E aí, Martinelli? E aí, Martinelli? E aí, Martinelli? Martinelli vai rodar, viu, velho? Estou sentindo que a era Martinelli... Gabriel Jesus. ... o torcedor... Combina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Gundogan! Gol! Ele dá risada, né? Ele dá risada. Mano, para cima do Mauro Junior, velho. Mauro Junior aí da tribo, do chat. Vê se pode tomar um drible desse, Mauron. Vê se pode, velho. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Boa tarde, Gal. Boa tarde. Tá sorteio, né? Casa comigo. Eu sei que você gosta do que ele esweiteu. Esse é Firmino. NTT. Glória, Glória, recebe Jesus. Dá o bote, limpo, legal. Quem passou o sabonete no menino? Gundogan. O Degar recebe. Perdeu a posse da bola. Vamos G. Três. Se falou X, é por que vamos abrir o Ronaldo. Menor de 3 Gal. Poxa, ela tá no chão aí, tomando bolada no chão. Primeiro tempo, se encaminhando para o final daqui a pouco o intervalo. Derrota em casa até aqui, Caioba. Tô gostando bastante do jogo. Guga, a gente nem chegou ao intervalo e já tá 2x1. E o jogo tá aberto. Dá pra buscar a virada no segundo tempo. Pra tomar mais também no segundo tempo. Tá aí, apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Puríssimo. A gente começou bem, tá ligado? Pô, a gente fez mais finalização que o cara. Vocês sabem que eu não chuto. A gente fez 4 finalização. O cara fez 2, velho. O cara fez 2 finalização e 2 gols, velho. Esse jogo não é de finalização. Esse jogo é de aproveitamento, né? É, é duro. Arbitrapita, bola rolando no segundo tempo. Ah, a verdade é que eu marquei mal. Liso, escapa da marcação. O cara é bom. E aí, vem a cobertura. Leitura perfeita. O nosso time não é um primor, tá ligado? Gabriel Jesus. O baganço, tá ligado, tá ligado. É isso que eu ia falar. É o papel da linguiça. E já vai. Errou, errou. Feio a marcação agora. Boa interceptação. Leoben ou não se? Traz a insulina que o gordou lá vai infartar. É isso que eu chamo de paipulosa. Mas é isso. Ai, gagal, sua ditada é um curso de entretenimento para esse chat que é um verdadeiro curral de Luras. A torcida tá querendo empate nesse escanteio. Vamos tomar mais um escanteio. A bola sai e vingou pro escanteio. Gal, manda salvo para Salvador, Bahia. Calvo em Salvador, na Bahia. Vamos com isso. Tentativo de cobrança curta. Militão. Gal, gal, gal. Nunca de ovo cozido para os ratão. Dei para minhas cachorras e elas estão pegando muito por aqui. F. Salve, Gal Gal, três meses de muitos que virão. Ai, obrigado por os três meses, viu? Pode vir, ataque perigoso por aí. Dez meses, Gua. Mas qualquer disco não dá pra morrer queimado tomando banho. É nóis, Gua. É nóis, tamo junto. Fred. Salve, Gal. Toma o praia e o Marreco. Tamo junto, Marreco. Kovacic. E Fred. E o Fred. E o Fred, o Fred, que cê é? Continua avançando. Intercerta, Mário. Passe. Que liso. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. O passe da galera que tá na frente é brincadeira, tá ligado? É só passe criminoso, cara. Legal. Sobra campo pra ele jogar, pode carregar pela ponta. Aqui é caixa. Aqui é caixa, ó. Ó. Aqui é caixa, porra. Aqui é caixa, porra. Ali eu já sabia. Ali eu já sabia. Porra. Na escadinha, né? Levei pra ponta, cortei, rabisquei pra dentro, fiz o pivô. Tá aí, velho. Substituição. Vamos substituir, velho. Vamos substituir. A gente vai buscar esse daqui. Aí. Casão. Gabriel Jesus. Recebe Gabriel Jesus. Vai. Desarma bem, sem falta na área. MDD. Que tal a passe da bola? Beleza. 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 Esse é Richardson. Passe horroroso, Richardson. Recebe Gabriel Jesus. Eu estou vendendo algumas patas. Você não quer comprar? Vem o patinho aqui. Vem o patinho aqui. Vem o patinho aqui. O relógio marca. Vem o patinho baní. Vem o patinho baní também. Eu te dou o patinho baní. Gabriel Martinelli. Chegou bem pra fazer o bote. Vamos pensar pra passar essa bola aí, cara. Porra. Nossa, capoeira ali do Casano. Alisson. Não tinha aparecido nesse jogo aí, Alisson. Alisson. Antônio. Lá em cima. É isso. Já. Toque me voe. Toque me voe. Toque me voe. Toque me voe. Rabisca ele, Antônio. Rabisca ele, Antônio. Palavras. Ai. Palavras. Que estranha potência é vossa. Todo o sentido da vida princípio é vossa porta, ponto e vírgula mel do amor cristaliza seu perfume em vossa arousa, ponto e vírgula sois do sonho e sois da audácia. Salve pro poeteiro aí, velho. Cara, o Jesus fez nada esse jogo. Vamos pro Firmino. O Antônio, ele tá querendo o jogo, velho. Eu vou, eu vou subir o Paquetá no lugar do Fred. É, cara, o Silva cansou. Não, 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 não. Dia muito bom de RMR. Primeiro dia de camp e nenhum time BR eliminado. O erro do CS brasileiro é na Oesta na Europa. Quem sabe, sabe. Beleza. Pode defender o goleiro. Quem sabe esses campeões é a chance que tava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Beleza. Bem. Ai. 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 Que perigo. Que perigo. Que perigo. O Casimiro tá cheio desses golpes, né? Pô, Cazão. Mauro Júnior. Tá hora de brincar, Maurão. Beleza. Lucas Paquetá. Beleza. Rabisca a ele, Antony. Rabisca a ele. Paquetá. Salve, Gal. Relógio estourando. Acabou de entrar, cara. Esse mês tem o bar e já deixo avisado. Meu golão vem pra conquistar o título de novo. TMJ. Tamo junto, Paquetá. Dois passes, dois passes errados. Estupinhão. Ih. O... 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 Toca uma bola com paciência. Calma. Precisa... Calma ele. Só mais um para nosso filho, Gal. Vai assumir? Vai assumir o quê? Paquetá. Beleza. Casimiro é acionado. Corre. Correu. Olha o par... Oi, Charlson. Oi, Charlson. Sério mesmo, velho. A gente vai ter que parar pra refletir nesse espaço que a gente tá dando. Não tem sentido em quarta área. Tem muito sentido em que como um campo não floridou falta no ar. Quase não respirou e até sinto enfraquecer as batidas do meu coração. Pela saudade do gagalzão. Sobe a placa dos acréscimos. Mais um minuto. Tá na tela. Você não conseguiu tocar pro cara que veio atrás mesmo, né? Você não conseguiu tocar pro cara que veio atrás mesmo, né? Daí. A arremetragem. Cerrou o jogo. Dois a dois. Empatado. Fala, Caioba. Mas foi uma boa partida, Vilani. Foi uma boa partida, Caioba. Foi uma boa partida, Caioba. Foi um bom comentário. Pô, ó. Sem maldade. Chutamos mais que o cara. Fizemos... Ó, fizemos mais que o cara. Tá bom, tá ligado? Ó, chutamos oito. Oito finalização. O passe certo aí, ó. Divididas. A gente, cara... A gente tentou, velho. Não. Ó, a gente tá preso aqui, né? No começo da divisão sete. Eu não sei. Ó. Mano, eu tô com dúvida nesse Anthony, velho. Eu tenho... O bom do Anthony é que ele tem cinco estrelas de drible. O ruim do Anthony é que na minha mão cinco estrelas de drible é a mesma coisa que nada, velho. Mas eu comecei a dar uns elásticos com ele, tá ligado? Eu comecei a fazer uns negócios diferentes. Eu tô tentando, tá ligado? Então, é complicado, velho. Duríssimo, duríssimo. Vinte e nove meses. É. Comprei logo o sub de seis meses no sub-temper para não esquecer de te dar. É isso. Que? Que? Te amo, Gal. Te amo. Eu acho que a gente precisa da meia esquerda aqui, velho. Só que na meia esquerda... Salve, Gal. Manda um salve pra mim e pra minha mãe gostamos muito de te assistir. O nome dela é Denise TMJ. Salve, Denise. Ó, eu tenho mais quatro minutinhos. Um salve pra Denise. Um abração. Te amo. Te amo. Você é um exemplo de ser humano. Manda um salve para Rui e minha esposa, Jessica. Lembrando, 51 mais 51 igual 103. Salve, salve, Jessica. Essa câmera, eu acho que eu preciso mudar não a minha câmera. A câmera do jogo. Porque tem hora que ela tapa uns negócios. Eu não sei qual a melhor câmera pra... Aqui, a gente já abriu todos os pacotes. A gente, ó, desafio de DME. Não tem nada que tá, né? Ó, o Cassie a gente não vai fazer. Dupla Dinâmica não vai fazer. O Rashford não vai. O Liminha não vai. O Valverde também não vai. Ó, essa melhoria é muito fácil de fazer, ó. Ó, você usa o montador de elenco. Aí, ó, coloca aqui, ó. Ouro. Recrescente. E tá feito, ó. Tá vendo, ó. Só isso daqui. E aí você dispensa essas suas cartas aí que são badaras e já era. O problema é que não veio muita coisa boa, né? Não veio quase nada boa, velho. Esse daqui é legal que você consegue fazer rapidão, né? É... Vamos ver, ó. Vou abrir esse último e já era, velho. Não, fora Martinelli. Fora Martinelli. Cara. Ele... Ele tá tentando, velho. Ele tá tentando. A gente... É... Ó, tá vendo? É que não deu bom pra gente. Mas tudo bem. Ele tá tentando. Não vou... Não vou... Comprar mais pacote. Não, nem tem mais pacote agora. O... No clube, ó. No clube, na meia esquerda, a gente não tem, velho. A gente não tem meia esquerda, velho. A gente não tem nem gringo pra pôr na meia esquerda, ó. Posição. ME. ME, ó. Cara, a gente tem o Ginola. A gente tem um jogo com o Vinícius Júnior. A gente tem o Sant Maximin. Ele é inegociável? Não negociável. Ó, o Sant Maximin é um meia esquerda, cinco de finta, quatro de perna ruim, noventa de ritmo. Esse Sant Maximin, ele demorou pra tá no banco, né? Ele é bom, velho. A gente pode botar ali no banco aqui, ó. No lugar do... Vai ter que ser no lugar do Alan aí, velho. É... Ponto esquerda? Ponto esquerda. Se a gente tem alguém na ponta esquerda, ó. Também é isso, velho. Também é isso. Tá. A situação é essa. Deixa eu só, ó. Falta dois minutinhos que eu tenho que sair. Aí, eu vou só ensinar o irmão do controle, né? Então, realmente eu tava jogando só com o ser caro, que era uma burrice, velho. Eu tinha esquecido esse detalhe, ó. Você vem lá nas opções, né? Opções, configurações, personalizar controle. Aí você vai lá no LT, né? Aí você tem aqui, ó. Eu tô usando personalização A. Mas, ó. O clássico vem assim, né? Em que... Peraí. É. Bola enfiada, passe por cima, aí chute no B, né? E aí vai. O que o pessoal usa é o alternativo. Eu tava usando o alternativo. Só que aí, o que que eu faço, ó? Eu tô com o personalização A. A diferença é... Aqui é o ataque, né? E na defesa, eu tô contendo o companheiro, eu contendo com o X. Então, eu uso o X pra um companheiro meu me ajudar a marcar. E aí, eu tô apertando o X e preciso, né? Dividir, dar uma dividida. Aí o A já tá do lado do X. Então, eu consigo apertar meio que os dois juntos. É isso que eu fiz. Ah, Gal, eu não quero isso. O que que você faz? Se você quiser trocar algum botão, você aperta o A. Aí, ó. Você com o direcional, né? Não com o analógico. Com as setinhas, você coloca pra cima ou pra baixo, ó. Aonde você quer mudar. Com qual você quer mudar e pronto, né? É só isso. É assim que você personaliza o controle. Troca o A pelo X. Ah, agora... Mano, agora eu já me acostumei, velho. Agora eu já... E é isso, senhoras e senhores. Ai, passei com a rodinha em cima do pé. Eu tenho essa reunião agora. E amanhã, seis e pouquinho, a gente chega firme e forte para o RMR das Américas, beleza?